Bora lá, Júlio Mostrão, já toca a ferrada. Faça o ferrote. 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 e descanso descanso. E descanso descanso. Não secharam! É para ver negrito. Ela vai encerrar um pé de palmeira e solta. Eu encerro o buraco, eu encerrado. Eu encerro o buraco. Eu não vi ele. Eu encerro o buraco, eu encerro o buraco, eu encerro o buraco. 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 Amém. 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 um monte de cogumim, mas eu coloquei uma gelas, sabe? O cara tem um cantabuí, legal, da hora. Legal, bambuco. O cara tem que pedir para o pai ter que puxada. O cara tem que pedir para o pai ter que puxada. O cara tem que pedir para o pai ter que puxada. Tava com medo de comer. O que é que é que é isso? Como é que é? Olha aqui ele, que não está a espalha com o buraco. Só posso ficar lá se deixar sem travo aí. Mói ele um pouquinho, mas a foto lá com o buraco aí, tudo lá no meio. Não vai dar pra onde é que não vai, não estava aqui. Eu não vou entrar na pintura não, Marcelo, não estou errada comigo. Se você não existe... ... 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